Excelente notícia no Flamengo para o confronto contra o Santos. Cebolinha de saída, Pedrão? Como assim? Tite tem problemão pra resolver na zaga do Flamengo e várias outras notícias. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, se eu no sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, Robo Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E o Vasco, hein, galera? Acharam que ia ganhar, papapá, sair da zona. Aos 92, Matheus Babi empurrou a bola pro fundo. Que situação, hein, Vasco? Pô, Pedrão, tá zoando o Vasco, Flamengo nessa situação? Para com isso. É zoeira sadia de futebol, rapaz. Vambora! Tá aí, ó. O Vasco continua, tá na zona do rebaixamento. E além do Vasco, o Botafogo... Aí, aí, eu fico... Nessa aí eu não acho nem graça. Aí eu já fico perco. Aí eu já fico perco. Porque o Botafogo perdeu em casa pro Cuiabá. Ainda mais raiva ainda naquela derrota do Flamengo contra o Grêmio. Uma oportunidade pro Flamengo encostar na equipe do Botafogo. O Flamengo, nesse momento, estaria a seis pontos do Botafogo. Vencendo, ficaria a três porque o Botafogo teria um jogo a menos em relação ao Flamengo. E vai lá o Flamengo e perde pro Grêmio, cara. É um negócio impressionante. O Flamengo decepciona. O Vasco nunca, né? Já diz esse ditado. Agora o Botafogo decepcionou, mas o Flamengo não fez o seu papel também. É brincadeira, né? Aí essa derrota aí do Botafogo pareceu até aquela derrota que o Internacional teve pro esporte em casa no Brasileiro de 2020. Vocês lembram dessa situação? Que aí possibilitou que o Flamengo fosse o campeão brasileiro? Pois é, mas lá em 2020, o Flamengo aproveitou. Aí, nesse ano de 2023, não vem aproveitando. Mas já tem rubro negro aí voltando a acreditar no título brasileiro. Gente, sinceramente, olha, eu tô focado na fase de grupos da Libertadores. Acho que agora tá até mais pro Palmeiras. O Palmeiras pega o Botafogo no estádio Newton Santos no meio da semana, quarta vez. Se vencer o Botafogo, vai ficar a três pontos com um jogo a menos pro Botafogo. E aí já joga uma pressão danada pro Botafogo. O Botafogo pega o Vasco lá em São Januário, desesperado, tendo que sair da zona do rebaixamento. E o Flamengo é o quinto colocado no momento, com 29 jogos, né? Um a menos em relação ao Grêmio, né? E também o Palmeiras. O Red Bull Bragantino tá com um jogo a menos também. Afinal de contas, o jogo que o Flamengo tem a menos é contra a equipe do Red Bull Bragantino. Inclusive, galera, ó, a CBF já marcou, tá, galera? A data pra essa partida acontecer entre Flamengo e Red Bull Bragantino. A partida vai acontecer no próximo dia 23 de novembro, beleza? Às nove e meia da noite, no estádio do Maracanã. Vai lembrar que, tudo indica, no dia 21 tem jogo da Seleção Brasileira no Maracanã. A não ser que teve boatos aí, né? Que a CBF poderia mudar o local do jogo da Seleção Brasileira contra a Argentina. Mas, até o momento, continua lá. Então, pode ser que o Flamengo pegue um gramado ruim pra enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. O que também não vai ser desculpa se perder o jogo, até porque, né? Joga em gramado ruim, ganha, aí é bom. Aí, não, jogou, é a culpa do gramado. Não, não vem colocar culpa em gramado nenhum, tá? Galera, o negócio é o seguinte. O Flamengo viaja hoje rumo à Brasília, beleza? Sem, quer dizer, vai treinar no CT Nindrobu. Depois viaja rumo à Brasília. Amanhã, na terça-feira, tem treino no CT do Brasiliense, beleza? E já tem um desfalque aí, quase confirmado pra esse duelo contra a equipe do Santos, tá? O Léo Pereira pode ser desfalque nessa partida contra o Santos. O Flamengo, tá aqui, ó. Clube monta planejamento especial com a Valde Tite. Aí, tá aqui. Com contusão no tórax, zagueiro não treinou em campo no sábado, nem ontem e no domingo, tá, galera? Então, ao que tudo indica, ele vai ser um desfalque, vai depender do treino de hoje. Hoje tem treino no CT Nindrobu antes da viagem. Se ele treinar, se ele conseguir treinar, aí pode ser que ele viaje, tá, pra Brasília, pra enfrentar a equipe do Santos. Mas, nesse momento, ele não viaja. Confirmação no vídeo da tarde, quando eu publicar. Certamente vocês vão ter a confirmação aí da viagem ou não do zagueiro Léo Pereira. Beleza, meus amigos? Ó, avançando aí na situação, tá, tem uma grande dúvida, né, no time do Flamengo. Aliás, duas dúvidas, até porque o Pulgar tá suspenso e o Everton Ribeiro também tá suspenso. Aí, tá aqui. Segundo o Pablo Rafael, ele que é jornalista que cobre o Flamengo aí lá pro canal Voz do Ninho, baita jornalista o Pablo Rafael, ele fala o seguinte. O Tite aproveitou o final de semana livre e realizou atividades intensivas visando o duelo contra o Santos na quarta-feira pelo Brasileirão. Nos treinamentos de comandagem no Ninho, o técnico promoveu algumas mudanças e chegou a testar o Luiz Araújo entre os titulares do Flamengo. Pra esse jogo no Mané Garrincha, o volante Eric Pulgar está suspenso. Com isso, Tite recuou o Gerson pra atuar do lado do Thiago Maia com três atacantes. Luiz Araújo na ponta direita, Bruno Henrique de ponta esquerda e Pedro centralizado como centroavante. Será que essa vai ser a alternativa do Tite aí pra esse confronto contra a equipe do Santos? Botaram o Luiz Araújo no time? Porque ele vai ter que fazer uma alteração, tendo em vista que não conta com dois atletas. Eric Pulgar e também o Thiago Maia, beleza? E aí, rapaz, pra esse jogo contra o Santos se confirmou uma notícia entre aspas boa pro Flamengo. Mas por que entre aspas, Pedrão? O que acontece? O Marcos Leonardo tá fora, tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra a equipe do Corinthians, ele tava pendurado e não vai poder jogar. Mas por que entre aspas, Pedrão? Por que contra o Grêmio? Ah, porque o Soares não vai jogar, notícia boa pro Flamengo e coisa e tal. E aí? Adiantou do que o Soares não jogar o jogo? O Flamengo foi lá e perdeu o jogo pra equipe do Grêmio. Então assim, o Marcos Leonardo não vai jogar, é o destaque da equipe do Santos, é o centroavante da equipe do Santos. Mas será que o Flamengo vai aproveitar a situação? Aliás, o Santos, né, que jogou no final de semana. O Flamengo não jogou no final de semana. Descansaram, dois dias de folga, levaram suas famílias no Ceterinho do Dubu, tudo bem, tudo ok, não vou criticar isso, tá? Foi só um dia ali pra integrar a galera. Os filhos foram lá, bateram a bolinha, brincaram também. Foga, cabeça fresca, o Santos teve um duelo aí contra a equipe do Corinthians, que tinha que vencer de qualquer jeito, ou pelo menos pontuou, pontuou com um pênalti no final do jogo. Jogo desgastante fisicamente e emocionalmente. Então não tem o Marcos Leonardo, desfalque do Santos. Então não tem desculpas pro Flamengo não apresentar um bom futebol e vencer esse jogo na quarta-feira. Até o gramado do Maregarrincha lá, que o pessoal já tava querendo... Ah, o gramado... Já tão recuperando lá. E gramado ruim... Ah, o gramado é ruim, no Maracanã também é. Então não é desculpa e a cobrança vai ser forte pros três pontos do Flamengo aí na próxima quarta-feira, vocês podem ter a certeza disso. Galera, é o seguinte. Eu quero repercutir uma situação com vocês aí, que gerou muito murmurinho na imprensa esportiva, sobretudo entre os torcedores do Flamengo, que tá dizendo o seguinte. Durante o programa Troca de Passes no Sport TV, o comentarista Alex... Alex, jogador, jogou muita bola o Alex, né? Jogou no Inter, jogou no Corinthians. Apontou que a CBF cede benefícios ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Também ex-jogador Alex disse que foi estranho o episódio entre o clube rubro-negro e a Senec ele apontou benefício. Não é isso. O que acontece? Ele disse o seguinte. Vou dizer exatamente o que ele disse, tá? Até pra não parecer injusto e a gente comentar em si. Vamos lá. Abre aspas. Acaba sendo estranho e revoltante. O Vasco passou por tudo isso, de não poder jogar no seu estádio. Toda a confusão. Aí tem um jogo do Flamengo, que estava brigando com a Comebol. É muito mais fácil atender o Flamengo, CBF, em relação a adiar o jogo. Não consigo entender. Com outros clubes, é muito mais complicado de aconchegar. Mas o Flamengo, parece que ele bate na mesa e eu, CBF, sou obrigado a atender. Cara, mas tem um erro aí do Alex na minha avaliação. Não vou xingar, não vou fazer nada. Tem um erro do Alex, por quê? O Vasco não podia jogar em São Januário. Não era uma questão da CBF. O Ministério Público, a Justiça Comum, interviu e interditou o São Januário de receber jogos. Depois interditou de receber jogos com torcida. Então, não tinha a ver com a CBF. Mesmo que a CBF quisesse, ó, o Vasco joga no... Inicialmente foi uma punição da CBF. Um dos jogos, acho que durou ali, do STJD, não sei. Depois estava liberado o estádio. O que acontece é que teve uma intervenção jurídica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E por isso que não poderiam haver... Ministério Público, da Justiça, enfim. Não poderiam haver jogos do Vasco ali, né? Dizendo, ah, porque São Januário é área perigosa e coisa e tal. Muita gente, pelo menos os promotores, enfim, os juízes, declararam isso. Então, por conta da Justiça... Agora, o Flamengo, a situação do Flamengo é diferente. Porque o Flamengo não cedeu o Maracanã Comebol. Quem cedeu o Maracanã Comebol foi a CBF. Então, por um erro da CBF, o Flamengo não poderia jogar no Maracanã. O que a CBF fez? Ó, vou corrigir meu erro e vou adiar o jogo do Flamengo para que ele possa jogar no Maracanã. Beleza? Beleza? Tranquilo. O que eu vinha falando aqui era até que eu tinha medo, né? Do Flamengo, dessa briga do Flamengo com a Comebol, do Flamengo perder força política na Comebol para a próxima Libertadores e coisa e tal. Preocupação normal de torcedor. Agora, o Flamengo está no seu direito de jogar no Maracanã. Não tem nada... A história do Vasco não tem a ver, sabe? Com a história do Flamengo, tá? Enfim, né? Vamos passar aqui para o próximo assunto, tá, galera? Ó, rapaz. Aconteceu uma situação aí nas redes sociais do Vidal, cara. Muito engraçada. O que acontece? O Flamengo, ontem, comemorou um ano que foi campeão da Libertadores 2022. Tricampeão da Libertadores. O Vidal estava na campanha do título. Hoje, o Vidal é jogador da equipe do Atlético Paranaense. Daí, o que o Vidal fez? O Vidal publicou nas suas redes sociais uma foto com a camisa do Flamengo, tá? E com a taça da Libertadores e comemorando um ano da conquista. Só que o que acontece, meus amigos, é que o Vidal é jogador do Atlético Paranaense e o vice do Flamengo em 2022 foi o Atlético Paranaense. Aí, meus amigos, os torcedores do Atlético Paranaense ficaram revoltados, inundaram as redes sociais do Vidal, xingando ele, chamando ele de sem noção, espera que em 2024 ele não seja mais do furacão e coisa e tal, de respeito com a... Rapaz, uma loucura. O Vidal, rapaz, ele é assim. Se ele tiver que postar alguma coisa, se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele não liga pra quem tá achando... Ele falou lá, mal do Sampaoli, ele falou. Não tem essa história. Foi até engraçado isso aí, rapaz. Dei boa risada. Se você quiser dar uma risada, vai lá no post que o Vidal botou essa situação, você vai ver a torcida do Atlético revoltada com isso aí. Se fosse com o Flamengo, a gente ia ficar revoltado também. Mas como é com os caras, até que é engraçado, né, gente? Vou falar um negócio pra vocês, né, galera? Mas vamos avançando aqui, pessoal. Ó, o João Gomes, ex-volante da equipe do Flamengo, revelado também pelo Flamengo, postou nas suas redes sociais um vídeo, né, com a Taça Libertadores, comemorando, enfim. O Gabigol postou uma frase também nas suas redes sociais, comemorando esse um ano do título do Flamengo, né? Não sei exatamente a frase que o Gabigol botou, tá? Ele postou lá uma frase na Libê. Botou que ninguém apagará, né? Porque ninguém vai apagar. Aí tá aqui, ó, o Gabigol botou. A história foi escrita e ninguém apagará. Somos... Ninguém vai apagar. Não à toa o nome é Glória Eterna. Venceu. Tá marcado na história. Ninguém vai apagar. Não vai sair de jeito nenhum. Pode vir quem vier que vai estar lá. Gabigol, campeão da Libertadores. Apesar de, no momento, ele não tá num bom momento, não tá vivendo um bom momento, né, na equipe do Flamengo. Mas vamos avançando aí, meus amigos. Ó, tem informação aí agora do Davi Luiz, meu parceiro. Olha aí. A reta final da temporada está chegando, né? Escrito aqui pelo companheiro Papa. E a diretoria do Flamengo começa a se movimentar pra realizar um bom 2024. Uma das incógnitas presentes na Gávea é a permanência ou não do zagueiro Davi Luiz. O Camisa 23, inclusive, rejeitou algumas ofertas da Turquia e da Arábia Saudita pra ficar no Flamengo. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Davi Luiz negou as propostas recebidas no futebol estrangeiro e também deve negar uma possível oferta de rescisão amigável do Flamengo. Isso porque o jogador quer continuar no mais querido por mais uma temporada. Vale destacar que o vínculo do zagueiro com o Flamengo foi renovado automaticamente até 2024, através da cláusula no contrato. A meta que foi batida era realizar somente 20 partidas nessa temporada de 2023. Então é o que tudo indica que o Davi Luiz continua no Flamengo, tá? E já que a gente entrou nesse assunto do Davi Luiz, eu falei cedo no vídeo sobre a situação do Léo Pereira, que deve ser desfalque no confronto contra a equipe do Santos e é um problemão. Aí pro Tite tá solucionando naturalmente, né? Porque tá sem os dois titulares, né? Quer dizer, tá sem os... Não vai tá sem os dois porque eu acho que o Fabrício Bruno vai ter se recuperado da pancada que ele tomou no pé, né? Mas o Léo Pereira é um titular do Flamengo, ele vai ter que resolver isso, ou ele vai insistir com o Pablo, tá? Ou ele vai colocar o Rodrigo Caio, porque o Davi Luiz também tá com a situação lá no tornozelo, né? É, tornozelo direito, porque ele torceu contra a equipe do Cruzeiro e a tendência, gente, é que ele nem volte nessa temporada, tá? Apesar do departamento de futebol do Flamengo tá trabalhando. Então, ao que tudo indica, a zaga do Flamengo contra a equipe do Santos deve ser Pablo e Fabrício Bruno. A não ser que ele queira dar uma oportunidade aí pro Rodrigo Caio mostrar o seu valor, né? Muita gente acha justo que isso aconteça, né? Pra porra, o Tite vai passar, não vai dar uma chance pro Rodrigo Caio. Enfim, vamos ver o que ele vai sinalizar nesse treino de hoje e aí a gente vem e passa pra vocês aí naturalmente. Galera, ó! Além de Everton Ribeiro, tá? A equipe do São Paulo monitora Douglas Costa, que é um jogador que o Flamengo já quis a contratação em outro momento, né? Só que acabou indo jogar nos Estados Unidos. Hoje o Douglas Costa é um jogador livre no mercado. Ele pode assinar absolutamente com qualquer outra equipe. E também monitora a situação de Everton Cebolinha, meus amigos. Pois é! Everton Cebolinha, que não foi bem no Flamengo desde que o Flamengo fez a sua contratação, interessa ao técnico Dorival Júnior da equipe do São Paulo, tá? Galera, o Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o dia 30 de junho de 2026, beleza? Ou seja, é um contrato longo que ele tem com o Flamengo, que tem 27 anos de idade. E o Cebolinha, ele quer permanecer no Flamengo e, ao mesmo tempo, o Tite não quer se desfazer do jogador porque ele entende que pode recuperar o atleta, tá? tendo em vista que ele já trabalhou com o jogador na Copa América de 2019, fez uma baita Copa América, talvez foi o principal jogador da seleção brasileira naquela oportunidade de 2019, naquela Copa América, que o Brasil venceu. O Neymar não estava naquela oportunidade na seleção brasileira, ele tinha sofrido uma lesão e aí o Everton Cebolinha assume esse papel de protagonista no time do Flamengo, então o Tite ainda confia muito no jogador, aí teve essa jogada aí que o Cebolinha também fez no último jogo contra o Grêmio, também, carimou alguns torcedores do Flamengo, enfim, então ele, ao que tudo indica, apesar desse interesse do São Paulo, esse interesse do Dorival, né, mais por um empréstimo, não acredito que o São Paulo compraria o Cebolinha, até porque acho que eles não têm dinheiro pra isso, apesar das conquistas, o Flamengo não deseja negociar o jogador, beleza? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal e se inscreva no sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.